Tô gravando. Vem mim aqui. Aviso, perdemos o objetivo alto. Olha isso, véi. Simplesmente o cara não morre. Me matou, meu helicóptero. Vou esperar de novo aqui, o helicóptero. Ninguém mata ele, véi. Olha, pessoal. Ele tá... Cara, tô meio atirando quantia aéreo nele, véi, não destrói. Ele tá 27 barra zero, galera. Isso não existe no BF, tá? Não existe. Ó, véi, acertei quatro missos nele seguido. Não derrubou, cara, quantia aéreo. Esse BNJ Plentis. 20cr barra zero. Isso não existe no BF. Ninguém destrói ele. Até caça, galera. Ele tá derrubando. Espera no... Toma! Peguei ele. Pegou? Tô no helicóptero, vou ver se... Se eu pego ele na base. Um míssil que ele mete na gente, véi. A gente... Ao norte de onde você está, parece haver uma aeronave hostil. Acabamos de perder o objetivo Foxtrot. Acabamos de perder o objetivo Foxtrot. Não, tá trocado de time, fica só matando ele, véi. Nem o cara é banido. Não? Vai ser... Vai ser igual a eles. É, é BNJ em geral, né? É, geral. O que é BNJ, galera? Não, cara. Bem alto com o caça, o cara me derruba o tanque. Me derruba com o tanque. Acabamos de tomar controle do objetivo Foxtrot. Olha, cara, um D.W.T. Me destruiu de novo o caça com o tanque, cara. Simplesmente os caras não morrem. Eu tô olhando aqui agora, o BNJ começou a morrer, principalmente esse... Esse plantes aí, ó, galera. Tá vendo? Opa! Peguei o Liroboro. Neutralizando os objetivos de ar. Pra quem tava em 20 barra zero, né? Agora tá começando a morrer, barra, desfaçaram. Agora ia tá gravado. Objetivo de ar, ele tá sob o nosso controle. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Cadê você? Tô aqui, gente. Ok. Não vai vacilar com esse barquinho não, que a nossa tá metendo... Ela é guiada. Acho que foram na parte dele lá, né? Só na base. Só lá, veio lá na base. Tá vendo de baixo agora? Perdemos o Objetivo Alpha. Toma! Boa! Vamos pegar a base deles aqui, ó. Vai ver aqui a base deles. Tá controlando o Objetivo Echo. Deve ter um anti-aéreo aqui no chão. Que eles ficam... E é mesmo, velho! Sai daí, sai daí! Olha lá, tem um caça vindo, olha. Vira para o lado do caça. Vai, 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 vai. Pegou. Toma. Claro, missi, missi, missi. Não tem mais fléia. Ah, não. Acho que é o helicóptero que está vindo aí, olha. Atenção, o objetivo é que está neutralizado. Vamos lá pegar aquele helicóptero. Vamos lá pegar aquele helicóptero. Temos controle do objetivo Alpha. Atenção. o sentimento foi retratado o cara pulou? batemos, batei ele sai 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 vou botar um rasante aqui na área dele ali você consertou o estou consertando ok vou ficar aqui atrás quando ele for decolar com o helicóptero eu pego deixou o helicóptero meio baleado já aviso, o objetivo eco foi tomado o objetivo delta está neutralizado não deixa eu vir mais para trás aqui tem um caça deles o objetivo delta está sob nosso controle olha ele subiu deixa eu chegar mais perto acabou minha munição é propósito em algum lugar? não, não tem munição igual está atirando, está atirando está atirando está atirando está atirando vamos lá na base dele vamos deixar ele em paz não tem um barco ali embaixo é ele subir a gente mete fogo está atirando voa alto, voa alto que estão atirando em barco nossa atenção atenção, o objetivo Charlie está neutralizado acabamos de controlar o objetivo Charlie cadê eles, hein? não sei tem um helicóptero ali embaixo está atirando sniper nossa aonde está? lá embaixo nele vixe velho, anti-aéreo vixe velho, anti-aéreo aonde está? sai daqui, sai daqui perdemos o objetivo ECO perdemos o objetivo ECO olha lá olha o L lá embaixo sai, sai, sai o barco está atirando nossa olha o L olha o L caça, caça, caça tomamos o objetivo olha o L olha o L vai para 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 o L olha quem matou nós no PLANET não tem nós não não vai estar gravado vou jogar no L espera o L de novo vai para o L vai para o L vai para o L depois que ele que a gente falou que eu disse que estava gravando ele agora está disfarçando já morreu cinco vezes para quem estava matando aí vinte barra zero vai para o L vai para o L fica de olho nesse jato aí vem ele vem ele acertei vira nele vai para o L cuidado cuidado o nosso controle o nosso controle o nosso controle o nosso controle sai dai veja de novo olha o ele olha o ele onde é? aqui na nossa frente o controle não vai adianta vai cair já foi já era toma cuidado 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 antes a ele eu acho que vai sai 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 olha o anti-aéreo tudo certo vai pra longe cai embaixo se o anti-aéreo é tufa sei que a gente tava indo olha o ele aí na frente vai cair o objetivo o objetivo o objetivo foi neutralizado você não tá no ele não né vai vagabundo vê a nossa olha ele tava numa ilhazinha com essa merda do anti-aéreo ele me matou lá fala ai contou que é você que morreu que tá morrendo pra gente conserta gente conserta gente o objetivo acaba de sempre aqui olha esse cara aqui na porta levanta levanta sai sai andou o vagabundo do anti-aéreo vai ficar longe dele cara vai ficar longe dele cara o anti-aéreo é muito fácil desse tipo tá vendo alguém não sai 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 tô vendo tá aqui ó na porta avistou ele ai? não aqui 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 em cima Jack aqui em cima o objetivo bravo está neutralizado peguei o anti-aéreo olha os cara tá aqui na torre aqui você derrubou o jato o objetivo bravo está sob nosso controle você que derrubou o helicóptero tá aí por baixo tá aí por baixo matei matei boa ó pensando que aqui é mamãezinha pai vê se avista um relé eita errei agora feio pegou pega aqui aqui pega aí do seu lado eita matei com a granada iiii esse vídeo vai ficar meu amigo matei a granada peguei o cara não vou pegar ele quero só matar o hacker deu tempo sai 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 tão mirando em nós ó o avião ó o avião não não merda entrei sem querer no barco cadê que barco deixa eu ver aqui se eu tiver estou aqui para aí para aí não o cara já se mandou com o barco estou aqui em cima de você cara espera ele parar em algum lugar rápido que estão me me fuzilando acho que é o jato é o o o o o o o o o a o e o o o o o o Toma, baixa, 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 ainda se bateu o jato velho, nossa velho, tem que baixar cara, pera ai eu vou matar Acabamos de neutralizar o objetivo buraco, vamos pegando, certo? Vou pegar aquele avião safado O laguiano está a largar o pré Tá, o pré dele vai carregado Temos controle do objetivo Charlie Pega o helicóptero aqui embaixo Já foi A bomba está desprotegida, pegue, rápido Largaram a bomba, temos que pegá-la Tomem o controle da bomba, ela foi largada Tomem o controle da bomba, ela foi largada Tomem o controle da bomba,miş Não tem que jogar Vamos poder derrubar o Fre Raumtion ali Aguardo, as J даrai estão procurando a nova bomba O que é isso? Estou vendo um sniper inimigo ao sul da sua localização. Uma nova bomba foi encontrada. Estou vendo um sniper hostil, alete na sua localização. E3G, o bicho está pegando. Olha a bomba! Olha a bomba! Entra na esquadra, Foxtrot. A bomba foi largada. Marcaram a bomba. Estou vendo um barco hostil, ao sul da sua localização. Estou vendo um barco hostil, ao sul da sua localização. Que opa. Precisamos de reparos, cara. Será que eu estou vendo? Ninguém está controlando a bomba, pegue! Os caras estão de Stinker Agora eu gasto minha pele, o autobus e a minha tira Tem que ficar sem risco aqui Tem que ficar sem risco aqui Ninguém está com a bomba Um dos nossos soldados está com a bomba Atividade, radar Não tem que ficar sem risco Ele vai começar a incomodar o cara Ninguém está controlando a bomba, pegue! Os osjeitos estão com a bomba Ao sul da sua localização tem um barco hostil Largaram a bomba, temos que pegá-la Mais ao sul da sua localização parece haver um barco inimigo Aí o carril A bomba foi largada Saiu o castelo? Não, estou aqui jogando Foxtrot e o... A bomba foi largada A bomba foi largada Controle Ah, foi no cutie Ok, vamos avançar Eles estão cheio Mas tem que esperar Cadê o... Detonamos a bomba Drogou? Forra Tão que esperar Nosso estando Não tem que esperar Tiver Então, como é que vamos lá? Não tem que esperar 側 A bomba também Mb, não tem que esperar Eu não tenho que esperar Atenção, a nossa planta foi localizada. Aguenta aí, preciso de uma carona. O inimigo está com a bomba. A bomba está desprotegida. Pegue rápido. Ninguém está com a bomba. Tomem o controle da bomba. Ela foi largada. Largar uma bomba. Largar uma bomba. A bomba está desprotegida. Pegue na rápida. Tem uma metralhadora hostil a leste da sua posição. A bomba foi largada. Controle. O cara que estava consertando o meu helicóptero não saiu. Cadê o celiac? Vem aqui, velho. Quem está controlando a bomba? Pegue! 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 A bomba foi largada! A bomba foi largada! Nossa equipe está controlando a bomba! Largaram a bomba! Tem um sniper hostil ao norte da sua posição! A bomba foi largada! Quem está controlando a bomba? Pegue! Quem está controlando a bomba? Pegue! Tem ninguém, mano! Para acertar meu L, velho! Vixe, me destruí! Nossa equipe controla a bomba! Olha só quem foi, mano! Falou L! Já estamos com a bomba! Cadê o safado do L? Tchau!